Eu quero que vocês recebam com muito carinho, Adriano Gomes. Foi um sucesso, seu livro é muito bom, viu Adriano? Seu livro é muito bom, viu? Maravilha, parabéns, parabéns mesmo. Vamos cantar bonito? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. E você já está, linda a caminhar, linda a caminhar. À medida que a lua vai passando, os teus pés se movimentam pro infinito. Teu caminho é tão longo, tão estranho pra mim, com louvor te admiro e amo teu andar. Desde que a lua não para a rotação, você aos poucos se ilumina adiante os teus passos. Vão seguindo a lua, na direção do saber, eu me perco em você. Nessa lua que te leva e você já não está mais. É lembrança que entorpece, meu coração se enobrece e se inspira numa nova aventura. A do sol que rompe o dia, devolvendo-te talvez, linda, soberana, cheia de amor. Você aos poucos se ilumina adiante os teus passos. Vão seguindo a lua, eu me perco em você. Nessa lua que te leva e você já não está mais. É lembrança que entorpece, meu coração se enobrece e se inspira numa nova aventura. A do sol que rompe o dia, devolvendo-te talvez, linda, soberana, cheia de amor. Sucesso! Adriano Gomes! Você tem uma surpresa, não é isso, Adriano? Ah, eu tenho, eu tenho. Tem uma surpresa, né, para o nosso público. É porque essa música, ela pede muito romantismo, né? Muito romantismo. Então, acho que eu vou distribuir umas flores. Ai, que linda! Por conta da música. Acho que a música pede isso. Deixa eu segurar. Você quer que eu ajude? As meninas ajudam? Ajuda ele aqui, Cris. Aí ele vai distribuindo. Nossa, que rosas lindas, colombianas ainda, hein? Olha, que chique demais. Quem quer uma rosa? Ah, eu pensei que eu não ia ganhar. Vem aqui, vem aqui, pode vir aqui que ele entrega para vocês. A música é bem romântica e merece uma rosa. Olha, você não é menina, né? Não é só mulher, não, viu? É homem, mulher, criança. Ali, ó. A minha eu vou guardar, por favor. Ui! Quem é essa moça linda? Você me ligou? Ai, que linda! Como é que você chama? Como é que você chama? Ah, sim! Sejam bem-vindas. Só tem essa aqui. Pronto. Agora, você homenageou todas as mulheres e os rapazes românticos. Agora, eu vou pedir para Maria Helena homenagear você com o nosso troféu de 12 anos. E eu volto a dizer... Obrigado. Que ele ilumine a carreira de vocês. Que você tenha muita sorte. Continue de ser nosso parceiro. E nos dá muita alegria. Obrigado, Cidinha. Amém! Só avisando que quem gostar de ler romance e literatura, esse livro... Quem gosta de ler? Você gosta de ler? Vou dar para um rapaz aqui, ó. Esse casal veio... De onde que vocês são? Hã? De Manaus. De Manaus. Olha aí, ó. Casal de Manaus. Eu sou de Manaus. Olha que lindo. Está vendo? Maravilha. Olha a coincidência. Como eu falo, né? Os anjos sempre se comprometem. Não é verdade? Esse livro é encontrado na Amazon. Está bom? Fala para nós o seu telefone de show. É 11... 011-997-602-954. Querido, obrigado. Venha mais vezes. Sempre será bem-vindo. E rumo aos 13 anos agora. Obrigado. Beijo. Vamos aplaudir. Adriano Gomes. Obrigado.